Olá, hoje o Atitude BR recebe aqui o Alessandro Basile, que é sócio da GMKT. A gente vai falar um pouquinho sobre gestão, marketing para as pequenas e médias empresas. Tudo bom, Basile? Tudo bem, Thiago, e você? Tudo bem. Basile, eu acho que todo mundo tem essa curiosidade de saber como diferenciar o seu produto e sair da guerra de preços. Olha, a diferenciação se dá muitas vezes por quando a empresa consegue agregar algum benefício, algum serviço ou algum valor adicional à marca, ou status, ou conforto, ou algo adicional que seja um valor intangível. Você tem algum exemplo para ficar mais claro para as pessoas? Olha, tem um exemplo de uma pequena empresa na área de lareiras, que ela começou a desenvolver produtos usando arquitetos e fazendo com que o produto dela fosse especificado por arquitetos conhecidos e participasse de eventos de renomes da área. Ele investiu nisso por muito tempo. Isso acabou gerando uma percepção de marca. E aquele público que buscava status em um produto que é muito similar a de outras empresas, começou a buscar cada vez mais essa marca. Como uma pequena empresa pode saber o que agregar no seu produto em termos de valor sem gastar muito dinheiro fazendo uma pesquisa? Principalmente tendo contato muito próximo com o seu consumidor e buscar entender aquilo que o seu consumidor de fato deseja. Então você pode fazer até pesquisas internas muito simples, que não requer um instituto ou uma empresa especializada nisso, e muitas vezes está próximo a ele. Vasily, obrigado então pelas suas dicas, viu? E para agradecer, tenho um presente aqui da Schaefer para você. Obrigado, Thiago. Foi um prazer. Eu que agradeço. Se você quiser saber mais, acesse nosso site, atitudebr.com. Até a próxima e sucesso!